Nesta empresa de embalagens, normalmente essa é a melhor época do ano. O problema dessa vez, por incrível que pareça, é que está faltando a embalagem da embalagem. O plástico PP não está encontrando. Uma sondagem feita pela Confederação Nacional da Indústria, com quase 2 mil empresas, aponta que 68% delas estão com dificuldades para conseguir insumos. Entre as indústrias de produtos de material plástico, 84% reclamam da falta de matéria-prima. Aqui, nesta indústria de embalagens, uma encomenda de plástico, que normalmente demoraria 15 dias para ser entregue, agora pode levar até 45 dias. A demanda está tão alta que a produção está funcionando 24 horas por dia. E mesmo assim, novos pedidos só estão sendo aceitos para o ano que vem. Ninguém sabia como o país ia voltar da pandemia, ninguém sabia como ia sair da pandemia o mercado. Então, ficou muito complicado para todos, porque ninguém tinha estoque. A gente vinha trabalhando todo mundo sem estoque. E, de repente, o Brasil saiu melhor até, já está voltando aos níveis antes da pandemia. E quando a matéria-prima é encontrada, está custando mais. O quilo do polipropileno, produto usado na produção de vários tipos de embalagens, pulou de 5 para 10 reais, consequência da demanda e da alta do dólar. Aí, acaba gerando uma reação em cadeia. Os derivados de petróleo, os derivados do mercado do plástico, estão mais caros. Estes insumos, na sua maioria, são insumos importados. E, por consequência, esse cenário de disparada da moeda estrangeira também é um dos maiores fatores de explicação da alta do custo de produção. O desafio do comerciante é repassar mais esse custo sem afugentar o cliente. Você imagina a dificuldade que é você conseguir repassar um aumento de 146% para o seu cliente.